Acho que o prefeito precisa ser pautado para que não saia por aí falando, atropelando as pessoas, atribuindo culpa às pessoas, quando o único culpado por conta da história do uniforme escolar é ele e sua equipe. Foi ele que cancelou esse processo sob a justificativa do artigo 49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Foi ele que cancelou um processo de R$ 9.560.000. E mais, como eu ouvi a fala, não vou colocar a fala aqui para as pessoas ouvirem, mas eu gostaria pela primeira vez nessa tribuna de tratar o prefeito da forma que ele me tratou. E chamá-lo de mentiroso. Por que mentiroso? Porque na fala dele, ele fala que os uniformes coláticos custavam R$ 3.800.000. A imprensa divulgou isso pelos quatro cantos da nossa cidade, falando o valor que estava ali claramente para todo mundo ouvir. No próprio decreto que ele cancela o processo, falou o valor. Ou seja, nós estamos enganando quem nessa questão de cálculo? Graças a Deus, nós temos uma imprensa atuante, uma imprensa que está diuturnamente buscando as informações e levando ao conhecimento dos cidadãos. E aí nós temos que conviver com um ato de tamanha falta de verdade. Do prefeito municipal que deveria dar exemplo da maior autoridade do nosso município, a qual eu respeito, mas que precisa se dar o respeito a essa casa, ao poder legislativo também.